Primeiramente, você passa a veda-rosca no fogo de colecção, aí você vai colocar e vai deixar ele na vertical, nesta posição. Depois você vai colocar o óleo que vem nessa pecinha, nessa peça e naquele dudo de conexão. Depois você vai encaixar o seu chuveiro, né? No aparelho, veja lá, é só empurrar, ok? Veja ele encaixado até o final, tá? Cuidado, na posição pra frente. Só um óleo. Vamos rachinha. Certo. Vamos encaixar agora o nosso chuveiro no bocal já com óleo. Ele foi colocado na parede, tá? Agora, a gente vai colocar a mangueira. Vamos colocar agora o prolongador de temperatura, ó. Só encaixando. Tá? Colocado pro prolongador. Colocado pro prolongador. A mangueira aqui, ó. A mangueira aqui, ó. A duchinha. Na outra ponta encaixe a duchinha. Sempre deixe passar água antes de fazer a ligação elétrica dela. Vou deixar ela sempre com água. E essa água aí, ó. Vou deixar ela com água. O apoio do cuido, você pode aparafusar. Eu vou colar. Vou utilizar esta cola que eu vou mostrar pra vocês. Não estou fazendo propaganda. Não ganho nada pra isso. Mas, vou fazer um teste agora. Vou usar esta cola montafix. Que ela diz que pode usar como se fosse pregos, parafus, ó. Substituir. Então, ela deve segurar a pecinha. Então, eu vou passar aqui o produto aqui na peça. Aqui, ó. Acho que essa quantidade dá. E vou colar lá. Colocar aqui na altura que eu quero. E vou tirar esse excesso aqui. Só deixar. Depois a gente vai fazer o teste. até a próxima.